Música Um evento bem selecionado, muito bem organizado E essa nova tecnologia traz para nós uma opção de um controle, de um manejo mais específico para lagartas na cultura do milho Música Para nós é uma satisfação muito grande participar desse evento E a palavra que resume para mim o evento é orgulho também Porque nós somos parceiro comercial de uma empresa inovadora em tecnologia Que traz para o mercado uma inovação nacional Por isso o motivo do orgulho Música Venho aqui parabenizar a Biomatrix pelo belíssimo evento que realizou aqui Música Uma tecnologia que vem para ficar e nos consagrar como excelentes produtores de milho no Mato Grosso Obrigado pessoal Música 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 Música